Abalando com a concorrência, sacudinho da galera, DJ Davi Mix DJ Davi Mix Davi Mix É bem melhor, é bem melhor DJ Davi Mix, o devastador das pedras DJ Davi Mix, o sensacional de perifina, Piauí O menino estorou, não vamos tomar uma madriga, já tá chegando esse carinho, já tô focando O menino estorou, não vamos tomar uma madriga, já tô focando Sequência DJ Davi Mix, a sequência mais top de Teresina Piauí Você está curtindo o DJ Davi Mix? É bem melhor DJ Davi Mix 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 DJ Davi Mix